Opas do Brasil, diretora e representante da Opas no Brasil, obrigada. Draúrio Barreira, que é o diretor do departamento HIV-AIDS, tuberculose, hepatites e infecções sexualmente transmissíveis. E o Jurandir Frutuoso Silva, que é o secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Muito obrigada pela presença de todos. E agora a gente vai abrir o evento apresentando o nosso filme publicitário, que vai ao ar hoje. Em seguida a gente vai ter uma fala da ministra e em seguida uma apresentação sobre os dados epidemiológicos da tuberculose no Brasil. Então, podemos começar, gente. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por três semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura. Quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Bom, então a gente, aí está o nosso filme publicitário e eu peço então a ministra que abra o evento e em seguida a gente, bom, aí a gente vai falar sobre os dados mais técnicos. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero cumprimentar a todos que fazem esse esforço também de reforçar importantes campanhas para o Sistema Único de Saúde, importantes ações do Ministério da Saúde. A campanha e essa comunicação é fundamental. Quero cumprimentar a minha querida amiga Socorro Gros, representante da Organização Pan-Americana de Saúde, ao secretário adjunto de Vigilância em Saúde e Ambiente, Mauro Sanches, ao diretor do departamento de HIV-AIDS, tuberculose, hepatites e infecções sexualmente transmissíveis, Drauro Barreira Neto. Quero cumprimentar também a secretária executiva do Conselho Nacional de Saúde, Ana Carolina Dantas, ao secretário executivo do CONAS, Jorandir Frutuoso, ao representante do CONASEMS, Alessandro Aldrin. E eu creio que a mesa já fala muito desse esforço conjunto que temos que ter na região das Américas, no país, em todos os componentes da nossa federação, e é por isso que o dia de hoje nos hermana, até porque a ideia é de quem é acometido por tuberculose não estar sozinho, a mensagem principal do nosso vídeo de comunicação. Mas eu quero aproveitar para destacar alguns pontos que eu considero muito importantes para dar uma visão geral do que pretendemos fazer e depois o diretor Drauro terá a oportunidade de fazer uma fala com os dados técnicos e a orientação estratégica e técnica para esse importante desafio. O desafio principal é a eliminação da tuberculose como problema de saúde pública até 2030. Isso compõe a agenda 2030 do desenvolvimento sustentável no ODS da saúde. É um compromisso fundamental num país como o nosso. Consideramos não ser admissível que no século XXI pessoas percam a vida por uma doença que tem prevenção, tratamento e cura. Hoje, a tuberculose é uma doença que atinge mais fortemente a população mais vulnerável. Gostamos mais de falar de população vulnerável do que de doenças negligenciadas. Na verdade, entendemos que são populações e grupos populacionais que são negligenciados. O foco é nas pessoas e não nas doenças. Nesse momento, é importante também mencionar, como já foi dito, a secretária Itelma Ciel, da SVSA, ela está participando do importante evento internacional, que é o Stop TB. E o Brasil, junto com a Índia, a Indonésia e a Coalizão de Líderes, firmarão um compromisso para ter a tuberculose como uma prioridade da agenda do G20. E sabemos que o Brasil assumirá em breve essa presidência. É importante também reforçar, como está no vídeo, que o SUS oferece teste e tratamento. Então, é uma das fortalezas que temos mais importantes no combate à tuberculose. As ações de prevenção, como vacinação, diagnóstico e tratamento, são fundamentais. E queremos destacar aqui aquelas pessoas numa situação mais vulnerável. Pessoas em situação de rua, as comunidades indígenas, refugiados, pessoas vivendo com HIV e AIDS e pessoas privadas de liberdade. Sabemos também que a tuberculose é a segunda doença infecciosa que ainda mais mata no mundo. Eu friso ainda, exatamente porque nós temos a prevenção, nós temos hoje novas ferramentas de diagnóstico e nós temos a capacidade de ter o tratamento. Então, por isso, ainda é mais lamentável que se persista como um grave problema de saúde pública. Também, para finalizar, é importante mencionar que a ação de combate à tuberculose, ela não pode ser vista como uma ação setorial, ou seja, uma ação de um único ministério, como é o Ministério da Saúde. Não só precisamos dessa aliança na saúde, aqui representada na mesa, mas também precisamos de ações interministeriais que estão na pauta do nosso governo, e é uma orientação do presidente Lula essa transversalidade, e no caso da tuberculose e de outras questões de saúde, isto é fundamental. Então, trabalharemos juntos com o Ministério do Desenvolvimento Social, da Justiça, dos Direitos Humanos e Cidadania, mas, ao mesmo tempo, reafirmando a importância para o Ministério da Saúde de ações articuladas com vistas à eliminação da tuberculose como problema de saúde pública. É com essa diretriz que estamos trabalhando, e creio que, com muito esforço do governo, dos vários ministérios, e, sobretudo, do Ministério da Saúde, dos secretários estaduais e municipais de saúde, nesse esforço, poderemos alcançar essa meta. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos, todas. Queria agradecer a presença de todos aqui, muitos colegas do programa de tuberculose do departamento, mas queria agradecer especialmente a presença da ministra, dos colegas do CONAS, do CONASEMS, da OPAS, do Conselho Nacional de Saúde e da própria Secretaria de Vigilância, porque, como a ministra falou, realmente o propósito, a meta de eliminar a tuberculose, ela realmente exige uma união de esforços que não será uma secretaria, nem sequer um ministério isoladamente, que vai conseguir atingir essa ambiciosa meta, mas perfeitamente factível. Eu vou fazer uma apresentação, mas eu queria antes falar um pouquinho. Da questão da factibilidade, realmente da possibilidade da gente eliminar a tuberculose, até colocando uma meta mais ambiciosa do que a Organização Mundial de Saúde colocou para 2035, na sua estratégia pelo fim da tuberculose. O Brasil, nesse momento histórico, e vocês vão ter oportunidade de ver, que a gente teve pioras, em todos os indicadores epidemiológicos, com alguns avanços que se devem ao esforço hercúleo das pessoas que estão envolvidas nessa luta historicamente, mas, do ponto de vista social, nós tivemos um processo de muita... bom, de piora de todos os indicadores sociais nos últimos anos, nos últimos cinco, seis anos, e com isso, a tuberculose, que é uma doença basicamente determinada por esses determinantes sociais, teve o recrudescimento na sua taxa de mortalidade, na sua taxa de incidência, e mesmo na taxa de cura, a redução da cobertura vacinal para o BCG, e que agora a gente assume com um compromisso bastante ousado de eliminar até 2030, assumindo, inclusive, a ministra assumiu e receberá, no mês de abril, representantes do Programa Global de Tuberculose, do Stop TB, que hoje a nossa secretária está representando a ministra em Varanasi, na Índia, com esse compromisso de colocar a tuberculose no topo da agenda da saúde global, como uma das doenças a serem eliminadas, e a ministra pediu que aqui no Brasil a gente incluísse outras doenças, que também são doenças determinadas pelas questões de maior vulnerabilidade dessas populações que têm maior dificuldade de acesso ao diagnóstico, à prevenção e ao tratamento, disponíveis no SUS, mas que as pessoas não conseguem chegar. Então, a ranceníase entrará nesse plano de eliminação até 2030, todas as doenças de transmissão vertical, o HIV, a hepatite B, a sífilis e doença de Chagas, entrarão nesse esforço interministerial de eliminação, e aquelas outras doenças que realmente já estão numa fase de eliminação, como a filariose linfática, como o tracoma, como, enfim, várias doenças que não têm a mesma carga de doença, mas que é uma vergonha que a gente, no século XXI, com todas as ferramentas disponíveis para a eliminação dessas doenças, ainda morram pessoas ou sofram e sejam acometidas por doenças já que nós já detemos a tecnologia de eliminação. Eu passo aqui, não é isso? Então, eu vou passar aqui e quero enfatizar que, nos anos recentes, vocês vão poder observar que, por dois fatores, fundamentalmente, pelo impacto negativo da pandemia de Covid-21 e também pelo abandono das medidas de proteção social e do investimento nas questões sociais, nós tivemos uma piora de todas essas doenças que têm esse forte determinante social. A começar pelo aumento do número de casos, a gente já chegou a ter 70 mil casos, que está longe de ser objetivo, mas a gente já chegou a ter 70 mil casos novos de tuberculose por ano, e, no ano passado, nós tivemos 78 mil novos casos, com aumento de quase 5% de um ano para o outro. A ministra já falou que é a segunda doença infecciosa que mais mata, e eu tenho absoluta certeza que esse ano será, novamente, a que mais mata no mundo, haja vista que a Covid entrou numa fase de remissão e controle no mundo todo. Então, a tuberculose vai reassumir, como fez na última década, o posto de doença mais letal dentre as doenças infecciosas. E é do conhecimento de todos que o Brasil é um dos 30 países de alta carga de tuberculose, embora a taxa de incidência não seja tão elevada comparada a outros países menores, mas o volume de pessoas acometidas pela doença é muito significativo, 78 mil pessoas adoecendo a cada ano. Quando a gente passa para a mortalidade, isso fica ainda mais evidente, porque o sistema de notificação sofre com o impacto dos serviços. Então, com a questão da Covid-21, houve uma redução de todas as doenças pelo registro, mas a mortalidade é muito mais fidedigna e reflete muito melhor essa piora. Então, vocês podem ver pela linha da série histórica que, no ano passado, a gente teve a pior taxa de mortalidade por tuberculose na última década e, se fosse mais para trás, seria por muito tempo. Então, nós chegamos a 2,38 mortes por 100 mil, o que significa 5 mil óbitos por ano, no ano passado. E, traduzindo para algo mais palpável para a gente, são 14 pessoas que morrem todos os dias de uma doença que a maioria da população imagina que já não existe. No entanto, morrem 14 pessoas todos os dias no Brasil. Além da questão dos indicadores epidemiológicos, de taxa de incidência, mortalidade, é importante ver também que, mesmo no sistema único de saúde, em que nós temos o diagnóstico, a prevenção e o tratamento disponíveis gratuitamente, a tuberculose afeta muito a questão da vida econômica dessas pessoas. Porque, como vocês também verão, os homens de 20 a 64 anos são os mais acometidos pela doença, tendo um risco três vezes maior do que outras pessoas, das mulheres da mesma faixa etária. Geralmente, há rimos de família, enfim, são classes C, D e E, que a renda de qualquer um, do homem, da mulher, do adolescente, de qualquer pessoa, que possa prover algum rendimento para essa família, é extremamente comprometido. Levando aqui quase a metade das famílias acometidas pela tuberculose, tem o que a OMS chama de gastos catastróficos, que a gente aqui preferiu traduzir como um comprometimento de 20% da renda dessas pessoas com o tratamento da doença. Ou seja, não paga pelo medicamento, mas perde emprego, entra em licença, passa a ter um rendimento menor. Ou, sendo mais realista, a maioria das pessoas acometidas pela tuberculose são pessoas que já têm condições sociais muito depauperadas, realmente. Então, moradores de rua, pessoas privadas de liberdade, população indígena. Então, os ganhos da família é todo comprometido na medida em que qualquer membro seja acometido. Aqui, as populações, eu acabei de falar, mas é importante enfatizar que essas populações são as mais acometidas, pessoas em situação de rua, pessoas privadas de liberdade, vivendo com HIV AIDS, imigrantes e comunidades indígenas. O que, de certa forma, também nos dá um foco muito objetivo de onde trabalhar. A gente não tem que trabalhar com foco em toda a população, mas, especificamente, dando prioridade a essas populações, a gente tem condições de impactar e realmente eliminar. Trabalhando com o Ministério da Justiça, por exemplo, na questão das pessoas privadas de liberdade. Trabalhando com o Ministério das Populações Indígenas, obviamente, com essa população. Trabalhando com o MDS em todo o suporte social que a gente pode prover às pessoas em situação de pobreza. Enfim, são sete ministérios envolvidos. A gente encaminhou para a ministra, ainda ontem à noite, a minuta dessa portaria, para que a gente possa até abrir ou começar a articular com os outros setores, para que a gente possa dar essa resposta o mais rapidamente possível. Aqui, esse slide reflete também algo que a gente enfrenta em toda a sociedade hoje, fruto de parte da população negacionista, em que houve uma redução das coberturas vacinais em todas as doenças. Na tuberculose, a gente tinha, historicamente, era até difícil explicar para a imprensa, como é que a gente tinha coberturas de mais de 100%. Sempre tivemos coberturas acima de 100%, porque o cálculo da população não era preciso e a vacinação nas unidades de saúde era precisa. Então, a gente vacinava mais gente do que, teoricamente, existia na população, especialmente nas crianças recém-nascidas, que hoje, ou que sempre tiveram, eram vacinadas no momento do parto, do nascimento. Então, mesmo essa população de nascituros, a gente hoje está com cobertura de 88%, quando tivemos, durante muito tempo, coberturas de 100% ou até mais de 100%. Esse é um esforço que, para a gente, é absolutamente fundamental, ainda que a BCG, a vacina, não confira a imunidade pela vida toda, pelo menos a tuberculose na infância e as formas mais graves são prevenidas. Então, houve essa redução da notificação, que eu já expliquei, por conta da Covid, aumento da interrupção de tratamento pela dificuldade de acesso, inclusive por todo o período da pandemia, que a locomoção também era mais complexa. Houve, consequentemente, diminuição da taxa de cura. A gente sabe que uma pessoa tratando corretamente tem taxas de cura acima de 95%, quase 100% das pessoas que tratam adequadamente são curadas, mas a gente teve uma importante queda para 66,5% de cura em 2021. Aumento das populações, não só dos casos em populações vulneráveis, mas aumento das populações, mais gente morando na rua, mais gente privada de liberdade, mais gente pobre, mais gente em situação de miséria. Há aí, e hoje esse lançamento dessa campanha é importante, por isso também, a questão do desconhecimento da doença, falta de informação, é fundamental que a gente tenha essa comunicação e que a imprensa divulgue que a tuberculose não é uma doença erradicada, é uma doença presente no nosso meio, que mata 5 mil brasileiros por ano. Falando agora mais de uma agenda mais positiva, que são nossos compromissos daqui para frente, como a ministra falou, hoje, amanhã, sábado, em Varanasi, vai ser criado esse comitê, coalizão de líderes, composto pela ex-presidência do G20, a Indonésia, a atual presidência do G20, a Índia, e a futura presidência, a partir de dezembro, que é do Brasil. E esses três países, representando o G20, querem formar, a partir de agora, uma ampla coalizão com o maior número possível de países para chegar na Assembleia das Nações Unidas, em setembro, em Nova Iorque, com uma agenda da eliminação da tuberculose global e não isolada, porque a gente tem muita clareza, a OMS, a OPAS, repetem muito isso, e é verdade, tuberculose em um lugar, tuberculose em todo lugar, porque no atual momento que a gente vive de globalização, não é possível eliminar tuberculose apenas em um determinado lugar, sem que esse enfrentamento seja feito globalmente. Então, nossas metas, alinhadas com a OMS, e com os objetivos de desenvolvimento sustentável, são reduzir a incidência em 90% até 2030, aqui ainda está em 2035, porque é um compromisso com a OMS. Mas a nossa proposta daqui para frente é até 2030 eliminar a tuberculose, reduzindo a incidência em 90%, reduzindo a mortalidade também em 95%, o que significa, em números absolutos, no Brasil, 10 casos por 100 mil, a incidência, desculpe, eu falei mortalidade. Agora, mortalidade, 95%, o que significa morrerem no máximo 230 brasileiros por ano até 2030, quando hoje nós temos 5 mil mortos. Para isso, a gente pretende, e eu queria muito uma mensagem importante para a imprensa, a gente não está falando aqui de erradicação, a erradicação só se atinge com doenças imunopreveníveis, como cólera, como polimielite, como, enfim, as doenças que foram varíola, as doenças que a gente eliminou, foi porque temos vacina e temos cobertura vacinal. Doenças que não têm vacina, a gente elimina como problema de saúde pública, mas não erradica. Então, a gente pretende aumentar a cobertura vacinal para a BCG, incorporando novas tecnologias, inclusive novas vacinas, recombinantes, BCG, serão incorporadas tão logo, a gente tem a suporte, inclusive da OMS, de recomendação. Ampliar, e isso é absoluta prioridade, ampliar o diagnóstico e ações de prevenção. Então, mais uma vez, ilustrando, existem mais de 10 milhões de pessoas com tuberculose todos os anos do mundo, mais de 10 milhões. Só são detectadas 6 milhões, só são diagnosticadas 6 milhões. Como eliminar uma doença transmitida pela respiração se quase metade, 40% dessas pessoas não são conhecidas? É absolutamente impossível se a gente não expandir o diagnóstico de forma massiva. Da mesma forma, cada contato, cada membro da família, cada colega de trabalho de uma pessoa bacilífera, expelindo o bacilo e transmitindo, precisa fazer teste e tratamento profilático, porque a gente pode evitar a tuberculose. E a gente tem essa tecnologia disponível. Antes, a gente tratava, ministra, com 6 meses de isoniazida. Agora, a gente trata em 12 doses, uma vez por semana, com rifapentina e isoniazida, ou 28 dias, um mês, seguido da mesma droga, rifapentina com isoniazida. Disponível no SUS, mas com a cobertura muito baixa ainda, e a gente vai priorizar, de forma obsessiva, o diagnóstico e a profilaxia, o tratamento profilático. Bom, eu não vou repetir, mas é fundamental a articulação intersetorial, com todos esses ministros, são sete ministérios envolvidos nessa ação. Temos tido, felizmente, uma grande cobertura de testes anti-HIV nas pessoas vivendo com tuberculose, já foi um pouco maior, caiu para 80%. Nós pretendemos voltar a pelo menos 90% com cobertura de testagem anti-HIV, que a tuberculose é a principal doença, que mata as pessoas vivendo com HIV, e todas as pessoas com tuberculose têm que saber se tem ou não a infecção pelo vírus. E vamos ampliar, nessa obsessão do diagnóstico, a testagem molecular. A gente aprendeu muito com a COVID, em meses, talvez poucas semanas, a gente conseguiu, com uma pandemia absolutamente desconhecida para o mundo, desenvolver mais, sei lá, dezenas de testes rápidos, testes moleculares, testes genotípicos, fenotípicos, de todas as formas, em meses. E com isso, e as medidas de prevenção, conseguimos reduzir e controlar, no início da pandemia, muito antes da vacina, aquela curva ascendente. E, para fazer um paralelo com a tuberculose, a doença que tem registro nos sarcófagos das múmias egípcias, 3 mil anos antes de Cristo, até hoje, a gente ainda tem mais ou menos 50% da população sendo diagnosticada com ferramenta do século XVI, que é o microscópio. Então, a gente precisa realmente dar um salto de inovação tecnológica na tuberculose. As ferramentas existem, mas precisam ser ampliadas e acessadas pela maioria das pessoas que precisam. Então, a testagem com biologia molecular será também uma absoluta, é e continuará sendo, a partir de agora, uma absoluta prioridade. E aí, a pauta mais política, que a ministra também já falou, eu acho que a gente vai ter uma visibilidade muito grande a partir da criação dessa coalizão de líderes, agora na Índia, preparando a agenda de Nova Iorque em setembro, 22 de setembro, quando a gente vai ter, pela segunda vez na história, a tuberculose como a agenda principal de um evento paralelo das Nações Unidas. Nós conversamos há duas semanas com a ministra, e a tentativa é que o presidente Lula, que fará a abertura da Assembleia das Nações Unidas, possa também participar dessa agenda da tuberculose, com seu compromisso perante o mundo da eliminação da tuberculose, mas a ministra Nízia, já que a gente não tem governabilidade na agenda do presidente, caso ele não possa, nós não sabemos ainda o dia da abertura e do evento paralelo, se será possível que o presidente permaneça, mas ela assumiu o compromisso de estar nessa reunião paralela. Portanto, o Brasil terá uma visibilidade muito grande nessa agenda de eliminação da tuberculose. E o mais, acho que já falamos aqui, mas eu fico para encerrar. Bom, é importante que se diga também o que se fez em termos de inovação tecnológica, temos o fluxo lateral do LAM, que é um diagnóstico importante para pessoas bastante mundo comprometidas, mas eu estou vindo de sete anos de trabalho na OMS, onde eu trabalhava especificamente com inovação e nós temos no pipeline, enfim, já na fase 3, já quase no mercado, pelo menos outros seis testes diagnósticos que não precisam que a pessoa esteja com CD4 abaixo de 100 ou muito comprometido, com CD4 de 400, de 600, já são detectáveis. Então, a gente vai ter que trabalhar muito com a Conitec para poder incorporar essas tecnologias novas, com a Anvisa para aprovação de novas tecnologias e, obviamente, a nossa parte de implantação e escala de todas as coisas com evidência científica para serem implementadas. A questão também do incentivo à pesquisa é fundamental, porque só com isso a gente consegue promover e adotar as inovações. E, enfim, eu fico extremamente satisfeito que eu assumi a direção do departamento há duas semanas, três semanas agora, dia 2 de março, e estar hoje aqui nessa mesa com todos os colegas e a ministra prestigiando um evento em que a gente coloca a tuberculose como uma prioridade de governo é extremamente gratificante. Eu queria agradecer e agradecer o trabalho de todos vocês ao longo do tempo e a resiliência também para manter essa pauta como prioritária. Obrigado. Obrigada. Ministra, gostaria de fazer alguma observação? Sim, dois comentários. Primeiro, é uma ação que no Brasil ela terá esse enfrentamento dentro do governo na visão de que o SUS tem instrumentos para que caminhemos nessa questão da eliminação, então é factível. E também alguns desafios postos, eu queria acrescentar que a implementação do Bolsa Família tem uma importância muito grande e é um exemplo para não falarmos em abstrato de ações interministeriais. Há um estudo feito pela colaboração Fiocruz Bahia e Universidade Federal da Bahia pelo SIDACS com muitos artigos publicados mostrando que a implementação do Bolsa Família teve um impacto direto na redução da incidência de tuberculose e não só da mortalidade e creio que há um segundo ponto que eu queria mencionar que eu considero muito importante que é a vacina que o Drauro mencionou muito bem a vacina como uma prevenção que não evitará os casos de tuberculose no futuro quer dizer é um instrumento combinado a todas as ações que ele muito bem já colocou mas essa também foi uma situação muito crítica que nós encontramos e eu queria falar do encaminhamento da solução nesse caso foi possível a partir dessa atuação do Ministério da Saúde salvar o lote semente lote semente é como chamamos a base para a produção de uma vacina a vacina BCG e isso recentemente em diálogo com a sociedade de pneumologia e com a Dra. Margarete Dalcoma ela afirou isso que a vacina produzida pela Fundação Atalfo de Paiva é considerada a melhor vacina do mundo e nós estávamos nessa situação de não poder ter essa produção no Brasil mas nós vamos recuperar essa capacidade então isso que eu queria destacar nós vamos voltar a ser produtores em 2024 temos uma ação hoje da Fiocruz do Instituto Brasileiro do Instituto de Biologia Molecular do Paraná nesse sentido e também nosso programa nacional de imunizações já fez todas as providências para que não haja falta da vacina para que nós importemos enquanto não superamos esse problema que nos antecede mas que nós vamos resolver em colaboração com a Anvisa e todas as instituições que eu mencionei então é mais para frisar a importância dessa visão integrada de todas essas iniciativas e eu creio que essa agenda Draurio é uma agenda acompanhada como todas as outras da saúde muito de perto e com muito cuidado pelo presidente Lula obrigada Bom agora a gente vai abrir para perguntas ajudar a imprensa e em seguida a gente abre para perguntas do auditório que o doutor Draurio pode também ajudar a responder alguém da imprensa gostaria de fazer você pode se apresentar Oi boa tarde Giovana da CNN queria começar pedindo licença porque eu vou fazer uma pergunta com um tema um pouquinho diferente mas hoje o presidente Lula adiou a viagem que ele ia fazer para a China porque ele está com uma pneumonia leve então eu queria saber se tem como a gente ter uma atualização do estado de saúde do presidente se essa pneumonia pode acabar avançando para um caso mais grave se tem relação com o câncer que ele tem O presidente está bem acabei de ter esse relato pelo secretário-geral da presidência antes de vir para cá ele está bem foi um princípio de pneumonia mas já tratado e naturalmente o presidente está com uma agenda de trabalho muito intensa de algumas eu tenho participado eu fico cansada e eu vejo que o presidente realmente é incansável eu com um pouco mais nova fico cansada mas ele está bem essa informação obrigada pela pergunta e aproveito aqui para também manifestar nossa corrente que ele esteja bem mas já está bem mesmo essa informação e ele não tem nenhuma relação com o câncer nenhuma relação o presidente Lula não tem nenhum problema nessa natureza Tem algum risco de avançar para uma piora do quadro dele? Não o diagnóstico é um diagnóstico de um quadro leve que requer o repouso certamente no dia de hoje e o acompanhamento médico ele já está muito bem acompanhado e está bem essa informação Muito obrigada Felizmente né? Felizmente acho que muito importante dizer se ele está bem Olá, boa tarde eu sou a Larissa da Rádio CBN e eu quero saber sobre a vacina abivalente da COVID tem alguma previsão para a vacinação da população em geral? Obrigada Nosso o que é que eu falo? Eu posso falar? Tá Bom, a vacina abivalente ela é uma vacina de reforço como se sabe e como em outros países do mundo ela está sendo recomendada para aqueles grupos que são mais vulneráveis ou seja tem mais chance de ter um agravamento do seu quadro de saúde com infecção pela COVID Então não há nenhum sinal de mudança nessa orientação até o momento mas como tudo em relação à pandemia vocês sabem nosso comitê técnico científico acompanha para qualquer reorientação É importante frisar aqui a importância que as pessoas se vacinem aproveito esse momento para falar do nosso movimento nacional pela vacinação que todas as pessoas que estão nos grupos em que nós recomendamos a vacinação abivalente se vacinem é muito importante essa proteção e quem não completou o esquema apontado que antecede o reforço que o faça com urgência que nós estamos fortalecendo toda a vacinação e também a vacinação de criança que não é com abivalente então vamos reforçar nosso movimento nacional pela vacinação inspirados pelo Zé Gotinha Se não tivermos mais questões da imprensa tem mais? Ok Caroline Bandeira do Jornal Globo na verdade é uma dúvida eu gostaria de entender melhor a diferença entre erradicação e eliminação que ficou meio não ficou tão claro para mim Obrigado Obrigado por uma pergunta do tema eu respondo com muito prazer porque muitas vezes a gente dá entrevistas e no dia seguinte o lead da matéria é novo diretor fala que vai erradicar AIDS ou tuberculose ou hepatite ou qualquer coisa na verdade erradicar é acabar de uma vez por todas definitivamente não ter mais nenhum caso daquela doença no mundo na verdade porque como eu disse se tiver em algum lugar todos os lugares estão ameaçados então se você tiver cólera no Brasil na África na América na Europa você tem cólera em todos os lugares porque não está erradicado erradicar não existir mais casos eliminar como a gente coloca aqui no título eliminar como problema de saúde pública ou seja continuará havendo pessoas com determinadas as doenças hoje a discussão é a tuberculose então a gente vai continuar tendo pessoas com tuberculose mas menos de 10 pessoas por 100 mil habitantes então a gente terá hoje a gente tem 36.3 pessoas com tuberculose por cada 100 mil pessoas então a gente quer reduzir quase um quarto do que a gente tem hoje deixar de ser um problema de saúde pública a meta é a erradicação mas só quando houver a vacina que previna 100% dos casos enquanto a gente só tiver medicamentos a gente controla elimina mas não erradica mais alguém? da imprensa? bom então a gente abre para a plateia se quiserem fazer alguma pergunta está aberto o microfone para vocês Elisa eu vou sugerir enquanto a gente aguarda se alguém ainda quiser fazer terá um tempinho no final nós estamos com os representantes do Conais Conasemes da Organização Pan-Americana de Saúde e do Conselho de Saúde de uma forma muitíssimo breve eu pediria dado a outras agendas vocês possam acrescentar algum ponto que considerem importante semana que vem nós vamos estar com a marcha dos prefeitos aqui em Brasília então nós vamos enfatizar todas essas ações mencionadas em torno da tuberculose e outras doenças passíveis de eliminação como mencionou o doutor Draurio mas vamos estar trabalhando toda a nossa agenda junto aos prefeitos também ah sim muito importante e aqui para um especial aqui para a imprensa divulgarem os dados que estão no nosso boletim epidemiológico dedicado a tuberculose tá boa tarde sou Daniela sou da coordenação de tuberculose a gente vê um grande esforço alinhado para essa luta que a gente tem há muitos anos trabalhado eu gostaria de saber e aí extrapolando né para toda a mesa a expectativa disso nos estados e municípios obrigada você assim ajuda o Conas e o Conasemes poderem já organizar a sua fala Conasemes normalmente é o Conas mas tudo bem mas a semana que vem é a marcha dos prefeitos vocês vão começar pelos municípios vamos começar pela base para nós é uma alegria estar aqui e retomar isso eu acho que o que a gente tem que falar é que a gente está à disposição e junto nesse processo eu acho que nós passamos quatro anos muito triste para a política pública brasileira né principalmente na área de saúde e essa retomada Draul prazer revê-lo e essa retomada o Conasemes está inteiramente à disposição para a gente somar a força e acabar com esse processo que tanto nos envergonha né estamos juntos retomando e reconstruindo obrigado ministro então vou ser brevíssimo você foi você cooperou bom dia da parte do Conasemes eu trago aqui apenas a satisfação de poder cooperar de maneira bastante forte por parte dos estados com essa compreensão e com essas ações que terão que ser tomadas urgentemente para que a gente elimine as possibilidades de atuação descoordenada esse que é o grave então a partir dessa fala da ministra Nisa dessa determinação do governo dessa apresentação do professor Draul que é muito clara sobre todos os nossos objetivos porque as causas estão dadas essa vergonha tem que ser superada a gente não pode estar aqui no ano que vem falando da mesma coisa que o do próximo governo falando do mesmo problema com os mesmos índices então a gente está os estados estão irmanados com o ministério e com os municípios eu espero que essa ação seja na verdade bastante intensa como eu falei no início e seja um compromisso de cada uma das pessoas que trabalham a saúde pública nesse país e também da sociedade os grupos vulneráveis são com certeza os maiores problemas e eles são identificados nós temos aqui uma pessoa o indígena tem três vezes maior chance de ter tuberculose do que a população que não é indígena as pessoas privadas de liberdade tem 35 vezes mais as pessoas com HIV 25 vezes mais e as pessoas em situação de rua 56 vezes mais portanto aqui o que eu citei são todas populações que precisa da participação também da sociedade nessa obrigação de dar conta desse desafio obrigado ministro olá bom dia boa tarde na verdade também é um prazer estar aqui com vocês hoje o conselho nacional de saúde tem feito aí algumas ações com relação à situação da tuberculose no Brasil inclusive nesse mês de março realizou o debate sobre esse tema na reunião ordinária no início de março diante de uma construção que foi feita por alguns conselheiros em um grupo de trabalho e apresentou uma resolução uma atualização da resolução que trata sobre essa questão a resolução 709 que dispõe aí de diretrizes propostas de ação relacionadas à vigilância promoção prevenção tratamento diagnóstico da tuberculose no SUS e a gente se coloca aí à disposição para continuar contribuindo inclusive com relação a essa temática Obrigada Obrigada Eu vou passar para a doutora Elisa assumir aqui a coordenação da mesa eu vou passar para mas você interfira por favor a doutora Socorro Gros representante da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil depois para uma também breve intervenção do doutor Mauro Sanches que é o nosso secretário de Junto de Vigilância em Saúde e aí concluímos a nossa atividade Obrigada ministra e boa tarde a todas todos e todas Eu quero primeiro cumprimentar a mesa cumprimentar a ministra a ministra Inicia Trinidad minha amiga e também ministra cumprimentar o governo porque o trabalho conjunto o trabalho conjunto entre interministerial é muito relevante para a saúde e bem-estar da população e especialmente quando nós falamos de tuberculose hoje para nós é também importante ter Brasil especialmente na temática de inovação sempre falamos de Brasil de ter uma carga muito importante para a região das Américas um de cada três casos na região das Américas estão aqui no território do Brasil então para nós Brasil quando falamos de inovação também falamos dessa possibilidade e essa oportunidade que nós temos neste momento de ter nesse caminho da eliminação a nível mundial também por a participação que o Brasil tem nos foros internacionais tanto no foro dos países do G20 nas Nações Unidas é a segunda vez ministra que nós vamos a ter uma reunião de alto nível nas Nações Unidas em uma temática que sim tem e sim pode ser eliminável como problema de saúde pública eu falaria ministra só que eliminar uma doença é pensar em ela e é pensar em que existe e que nós temos sim diagnóstico que tem que ser melhorado temos ferramentas de prevenção especialmente para os casos que são mais severos na infância que é a vacina e parabenizamos o esforço de recuperação da vacina de BCG que nós esperamos também ministra que essa vacina tenha lá no fundo rotatório para outros países da região e isso para nós é importante é uma vacina muito boa sim é certo essa melhor vacina que nós temos de BCG e não na região no mundo e que essa vacina nós não temos como ter uma perda dessa vacina e para nós outro assunto muito relevante é que é que em este momento quando falamos que nos últimos 10 anos a raiz da pandemia meu cegotinho está deitando a raiz da pandemia nós tivemos aumento da mortalidade e é isso que nós temos que pensar não temos como não nos indignar de ter pessoas que morrem atualmente de tuberculose uma doença que é similinária mas uma doença que tem todo tem diagnóstico tem tratamento e que é curável e é curável em pouco tempo é 28 dias 12 semanas e nós temos essa oportunidade então é esse momento e muitas vezes eu quero chamar a atenção hoje aqui nós precisamos dos medios de comunicação precisamos da sociedade quando nós falamos dos casos de tuberculose e nós não temos a sociedade engajada significa que temos uma sociedade que não se engaja com os mais pobres com as pessoas mais vulneráveis e são essas pessoas que vão ser as pessoas que vão ter tuberculose neste momento na região das Américas nós temos mais crianças com desnutrição que nós tivemos nos últimos 20 anos a raiz da situação da pandemia e a situação da fome que aumentou nossa região e isso significa que nós vamos a ter mais casos de tuberculose em crianças também quatro de cada dez crianças ministra que nós temos é de menos de 15 anos na faixa de 0 a 4 de 4 anos e é terrível uma morte por tuberculose neste momento quando nós temos a comunicação das ferramentas que nós temos então chamar os medios de comunicação sim para falar da tuberculose para falar porque se não falamos não temos como eliminar e temos todas as ferramentas para fazer isso é que muito obrigada ministra obrigado 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 a todos obrigado ministra colegas de mesa eu só queria ressaltar alguns poucos pontos que foram mencionados aqui a tuberculose é um assunto é um tema muito caro para mim eu vim da tuberculose eu tenho vários rostos aqui que eu trabalhei junto há muitos anos atrás e eu acho que o que foi falado aqui eu queria sublinhar que nesse momento de retomada que a gente tem com a Nasemes com a Nase com o Conselho Nacional de Saúde a Opus como parceira de sempre é um momento é um momento ímpar para a gente poder avançar essa agenda e de fato não sonhar com a eliminação mas perceber que a eliminação de fato é viável é factível e eu cumprimento tanto a ministra quanto o Drauro pela liderança em assumir isso como compromisso técnico e político e não apenas um sonho distante para 2030 e nesse momento considerando inclusive o Drauro mostrou que não é novidade para ninguém enfim é uma doença milenária e a gente sabe da determinação social dos problemas que causam na situação epidemiológica que a gente vive apesar da pandemia que foi um soluço na curva epidemiológica mas que tem que ser levada em consideração mas é reforçar também a importância da atuação intersetorial e que esse governo está muito comprometido com isso então não só entre secretarias no Ministério da Saúde mas entre ministérios essa atuação vai ser fundamental e o momento é propício para isso então acho que e de novo trazendo um pouquinho para mim a experiência particular e o apreço que eu tenho pela causa alguns estudos que falam da determinação social que a ministra citou em relação ao SIDACS eu participei pessoalmente então é uma causa que me toca muito e que me deixa muito feliz em ver esse momento que a gente está vivendo hoje de possibilidade de fato fazer uma agenda virar realidade então queria cumprimentar a todos agradecer o esforço de todos e a gente vai caminhar junto para atingir essas metas obrigado fechar então né Elisa deixa eu bom queria agradecer a todos que vieram tanto todos e todas da nossa imprensa também a nossa equipe e a outros convidados que vieram pelo seu engajamento com essa importante ação lembrar que todas essas ações que nós estamos lançando são vistas numa perspectiva sistêmica integradora o mais médicos que foi lançado e assinado e enviada assinada não enviada medida provisória assinada e enviada ao congresso pelo presidente Lula ele tem como foco todas as pessoas em situação de vulnerabilidade então será também um importante componente nesse conjunto de estratégias que relatamos aqui e sobretudo né o acho que o fortalecimento do SUS em todos os seus campos então queria agradecer a todos nos colocar a nossa equipe que já demonstrou o seu compromisso né e a sua histórica relação com essa agenda a nossos parceiros Conais Conasemes Conselho Nacional de Saúde que ruma para a 17ª conferência né lá neste ano e a doutora Socorro Gross reafirmando também o compromisso do Ministério da Saúde de ter essa agenda como uma agenda da saúde global né vamos recuperar o que temos que recuperar no Brasil os dados do doutor Draudio são de fato impactantes apresentados por ele né são impactantes principalmente nós pensamos que ninguém deveria mais morrer de tuberculose e que é inadmissível nós termos esse aumento de casos tão explosivo e os 5 mil casos né então eu acho que vamos caminhar rumo a eliminação da tuberculose com problema de saúde pública é factível e é nosso compromisso obrigada você acompanhou ao vivo com a gente o lançamento da campanha nacional de combate à tuberculose ainda hoje o ministério dos direitos humanos e da cidadania promove a cerimônia em alusão ao dia internacional da síndrome de Down celebrado em 21 de março a TV Brasil vai mostrar ao vivo para você uma ótima sexta-feira e até a próxima e aí a TV Brasil a TV Brasil a TV Brasil a TV Brasil Abertura